A audiência pública foi promovida pela Secretaria de Estado da Assistência Social em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Parlamento em pauta a situação do trabalho infantil em Santa Catarina Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, em todo o Brasil quase 3 milhões de crianças e adolescentes trabalham irregularmente Em Santa Catarina, só neste ano, já foram registrados mais de 400 casos Número que deve estar subnotificado Infelizmente, o fenômeno do trabalho infantil aqui no Estado ainda é visto de uma forma cultural normal, que é melhor trabalhar do que estar na rua e infelizmente isso acaba sendo visto de uma forma normal pela sociedade inclusive por técnicos da área e até pelo poder público em alguns momentos e que os números não são denunciados exatamente como eles são Então a subnotificação é um grande desafio também no combate ao trabalho infantil no Estado de Santa Catarina Segundo a coordenadora estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em Santa Catarina, o problema é bastante recorrente principalmente na agricultura familiar Além do campo, o trabalho infantil também pode ser encontrado nas ruas das cidades na exploração sexual e ainda no ambiente doméstico situação que precisa ser mudada Para mudar esse dado são campanhas como essa, momentos dia 12 de junho foi o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil então por todo o Brasil, em consonância com a OIT, a Organização Internacional de Trabalho então são campanhas, divulgação, conversas nós conversamos também com os municípios do Estado para que a gente possa então tirar essa cultura, essa naturalização do trabalho infantil e saber que sim, ele faz mal ao desenvolvimento da criança e que se muitos pais que trabalham dizem assim ah, não morri, infelizmente tem muito disso, né tendo outras opções, com certeza eles teriam uma vida um pouco mais digna No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos como regra geral quando realizado na condição de aprendiz é permitido somente a partir dos 14 anos a deputada Dirce Heiderscheidt foi quem conduziu a audiência pública Nós temos que minimizar essa situação, nós temos que discutir nós temos que levar para a mesa principal esse tema fazer com que a gente possa mudar essa realidade e fazer com que as nossas crianças e adolescentes sejam vistas em colégios, em escolas num aprendizado diferente e não nessa situação de trabalho e de sacrifício Obrigado, gente! Obrigado.